Pernambuco Esportivo Estamos chegando com as esportivas O Esporte Clube do Recife joga domingo diante do Botafogo E o jogo é em São Paulo, em Ribeirão Preto E o Leão liga o alerta para o jogo deste domingo É que o Esporte pode igualar maior sequência negativa do ano Se tropeçar domingo diante do Botafogo O Leão pode fechar a rodada fora do G4 O Esporte jogou entre o dia 5 e 9 de julho E emendou quatro partidas sem vitória Perdeu para o CRB, empatou com o Miração E perdeu para o Atlético Goianiense, vitória da Bahia Respectivamente Vamos ouvir a palavra do atleta Roberto Rosales Falando da importância de mais uma convocação Para a seleção venezuelana E fala da sequência da Série B com o Esporte Sim, muito feliz Como sempre digo, orgulhoso de estar na seleção Porque eu sabia que vir aqui a Brasil com um equipe como o Esporte Me iria ajudar para a competitividade da liga De manter esse espírito competitivo E muito feliz de estar na convocatória E de representar ao Esporte ali em Venezuela Sim, por supuesto Agora, quando o campeonato está terminando A gente deve ter muito mais cuidado Devemos ter muito cuidado com os detalhes Porque todos os equipos estão jogando algo Já seja descender, já seja ascender E os detalhes em todo momento são muito importantes Tanto defensiva como ofensivamente Então, é muito importante que trabalhemos isso E nós, como equipe, somos muito conscientes De que temos uma linda recta final E, bueno, esperamos que terminemos o ano Conseguindo o objetivo Aí a palavra de Roberto Rosales E o atleta Filipinho continua treinando E deve ficar à disposição de Anderson Moreira Para o jogo de domingo Botafogo de Ribeirão Preto Está muito mal na competição O aniversário do esporte de domingo Não vence na Série B Há sete jogos São quatro empates e três derrotas Último jogo empatou em 0x0 Com o ABC de Natal O clube náutico Capibaribe Vive clima de eleições nos aflitos Como já foi informado Um grupo de conselheiros Protocolou o pedido de antecipação Das eleições alvirubras Documento protocolado Foi enviado ao presidente Do conselho deliberativo Foi assinado por cinco membros do colegiado pedindo antecipação do pleito Vamos ouvir a palavra do presidente do conselho deliberativo do náutico Alexandre Carneiro Falando sobre a antecipação das eleições no náutico O conselho, minha diretora Antes do jogo contra o São Bernardo A gente, apesar de confiar muito na classificação Para o meio de um acesso especificamente A gente tem a obrigação de pensar Na questão da data da eleição Caso a gente fosse desclassificado Nossa obrigação Pensar Essa possibilidade E a gente já tinha esse planejamento Em caso de desclassificação Em caso de não classificação Para a gente estar A segunda fase O quadrângulo afinal A gente antecipar Com muita naturalidade A data das eleições Então O primeiro passo vai ser em setembro A gente vai eleger a comissão eleitoral E a partir disso Juntamente com a comissão eleitoral E os conselheiros A gente vai definir A melhor data Então a eleição Será antecipada Para o executivo E também para a eleição Dado o conselho deliberativo Aí a palavra de Alexandre Carneiro E ainda falando em eleições no náutico Oposição e situação Discutem um nome de consenso Para que tenham Chapa única Nos aflitos E o Timbu tenta A renovação de contrato Do atleta Diego Matos Ele que tem proposta De clubes Da Série B O Santa Cruz Futebol Clube Vive Ódio Briga E muita confusão E tudo isso Está longe de terminar No Arruda O presidente do conselho Deliberativo eleito Na gestão Joaquim Bezerra Que quase decreta A falência do clube Já fala em impeachment De Antônio Luiz Neto Passou toda a gestão De Joaquim Bezerra Sem falar em afastamento Por outro lado Chama Marino Abreu De ditador Isto Antônio Luiz Neto Ele diz Ao lado do desembargador Bartolomeu Bueno Que a reunião Do conselho Deliberativo Do Santa Cruz Foi totalmente Irregular E Ditatorial Inclusive Antônio Luiz Neto Afirma que as contas Reprovadas Pelo atual Conselho Do Santa Cruz Foi um jogo De carta marcada Já que as contas Do clube Foram auditadas Pela empresa BDO Que é uma das cinco Maiores empresas De auditagem No Brasil E deu parecer Favorável As contas Da atual gestão Tricolor A verdade É que Toda esta briga Só será resolvida Na justiça E Nesta briga toda Quem perde É o Santa Cruz Futebol Clube Da agência Rádio C De notícias Reportagem Pedro Luiz Rádio C Rádio C Rádio C Rádio C